Olá pessoal, tudo bem? Sou o Wagner Silva, superintendente de tecnologia de produtos da Cielo. Estou aqui pela primeira vez na Paytech. Estou gostando bastante do evento, desde as sessões, as palestras, mostrando tendências e oportunidades em pagamentos. Posso destacar que gostei bastante da solução do Palm Reader. Acho que pode ser uma tendência futura para viabilizar mais formas de pagamento de forma segura. Gostei bastante também do ecossistema de parcerias, que a Cielo também vem fomentando. A gente está vendo que é uma tendência global, de fato. Conhecendo vários parceiros aqui que, de fato, agregam valor para adquirente, para os clientes e para os consumidores. Vi também uma ferramenta, uma plataforma nova para gerenciamento de dispositivos terminais, que eu acho que pode trazer tanto eficiência para a nossa operação, quanto também melhorar a experiência do cliente, conseguindo resolver problemas, inclusive de forma online. Agradeço ao higiênico pelo convite, estou aproveitando muito o evento e um abraço.